A partir de hoje, o preço do litro da gasolina vai cair 0,98% nas refinarias. Essa diferença muito pequena dificilmente vai chegar até a gente, até os consumidores. O detalhe, pessoal, é que o consumo de gasolina caiu bastante no estado de São Paulo esse ano. A Priscila Andrade foi atrás de respostas para que a gente entenda o que provocou isso. Gasolina ou álcool, moça? Às vezes, nem precisa perguntar. É só ver o tamanho da fila na bomba de etanol. Já virou rotina nesse posto de combustível em Aracatuba. A procura aumentou muito aqui? A procura é demais, né? No momento, mais ou menos uns 70% é mais álcool. Na hora de abastecer, um número cada vez maior de motoristas tem optado pelo álcool. Gasolina ou etanol? Etanol. Por quê? Porque está compensando ainda, apesar de estar caro. Você colocou gasolina ou etanol? Etanol. Por quê? Porque o custo-benefício é melhor. E os números não mentem. A venda do combustível derivado da cana-de-açúcar subiu 24% no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. No país, a alta foi ainda maior, 37%. São Paulo é o maior produtor de etanol do país, responsável por 52% da produção nacional. Durante o desabastecimento, o consumidor foi obrigado a abastecer com etanol, mesmo nos locais onde o preço do biocombustível era mais alto. Já o consumo de gasolina teve uma queda acentuada. Nós temos a queda no consumo em função do desabastecimento, mas isso é um mês só, só foi um mês. Mas eu estive avaliando os indicadores anuais e nós podemos perceber que já há algum tempo está ocorrendo essa redução do consumo da gasolina, por dois motivos, a questão financeira, que está impactando nas pessoas, em função de maior oferta do produto, maior competitividade do produto, no caso que é o etanol, em comparação à gasolina, e também em função de que as pessoas estão realmente se habituando a usar o novo combustível. Com a situação normalizada e os dois combustíveis disponíveis nas bombas, o consumidor deve ficar atento na hora de abastecer. O etanol só é vantajoso se o preço do litro for pelo menos 30% menor que o da gasolina. Eu até fiz uma continha aqui, se a gasolina custa R$ 4,39, ele vai multiplicar R$ 4,39 por 0,65. Vai dar R$ 2,85. R$ 2,85 é o valor máximo que ele pode pagar no álcool. Se ele pagar mais do que isso, ele está perdendo. Mas há quem prefira dispensar os dois. Nem etanol, nem gasolina. Tudo isso para deixar o carro na garagem. Exemplo disso é o seu Marcelo, que já trocou o carro pela boa e velha bicicleta. Há alguns meses, seu meio de transporte é a bike. O objetivo do início era conter custos. Pelo menos três vezes por semana, ele sai de casa para o trabalho e leva 15 minutos pedalando. Com isso, ele economiza e ainda queima calorias. Só vi vantagens. Eu economizo por mês, trocando alguns dias, uma média de R$ 100 a R$ 150. Mas também trouxe benefícios também? Trouxe, né? Trouxe benefícios para a saúde também e entre outras coisas, né? Pretende estender esse uso saudável da bicicleta? É sim, pelo menos duas, três vezes por semana eu pretendo ir. E a cada velha máxima, né? Usando também a bicicleta, você diminui a poluição nas cidades da região. É uma série de fatores que colabora para um momento melhor, né? Tanto do meio ambiente quanto do nosso bolso, né? Etenal está sendo vendido aí nas cidades da região entre R$ 2,20 e R$ 2,60, né? Rio Preto, Arassatuba e Prudente. Gasolina em alguns locais começou a cair. Em Arassatuba já é possível encontrar R$ 3,99 depois daquela disparada. Mas a média continua aí na casa dos R$ 4,20, R$ 4,30, R$ 4,40 também. O jeito é sempre o quê? Evitar. É aquela coisa, né? Se a gente conseguir pegar uma carona com o vizinho, conseguir fazer escala de transporte com colegas do trabalho que moram no mesmo bairro, acaba sendo uma vantagem para todo mundo.